Ah, meu Deus, eu já vi que meu caso mesmo é mulher, é mulher o meu caso. Que que há, nego? Que que há? Que que há por quê? Sai dessa, dá um beliscão aí pra ver se você ainda tá acordado ou se tá sonhando. Nega, tu não fica me esnobando, não. Tu sabe que se eu descer esse morro aí, a cabroxinha mais bonita, mais feliz, vem sorrindo, se aquecer aqui no edredom marrom. Uxi, eu, hein? Ah, é a primeira vez que eu vejo edredom refrigerado. Olha aqui, tu tem água, sabe como é? Manda, manda, manda. Pode me chamar de louco que até acho pouco, pode falar o que quiser. Pode me chamar de louco que até acho pouco, pode falar o que quiser. E pode até me dar pancada que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Eu já disse. Sim, é. E pode até me dar pancada que eu não digo nada, porque o meu fraco é mulher. Doce amor, se algum dia você me deixar, eu nem quero pensar, então não tá tão bom Nós dois vivendo assim, sempre juntinho, em nosso ninho. Mas tenha pena de mim, sim, doce amor, sim. Sim. E não me deixe sozinha Tá puxando, né? Tá. Papelando. Mulher de malandro sabe ser Carinhosa de verdade Ela vive com tanto prazer Quanto mais apanha A ele tem amizade Longe dele tem saudade Não queira saber como a vida do homem do é Se ele é fraco de ideia Acaba apanhando o papel, não é? Mas eu tenho fé no meu orixá Que não há de deixar A esse ponto chegar Mas eu fiz tudo Pra esquecer A quem amei Hoje estou arrependida Sem querer Eu já chorei Eu já chorei Sem querer Pode chorar, eu sou o Malvadeza Malvadeza Durão Malvadeza Durão Enquanto você não for Eu não sossego Você é o embrulho Que eu carrego Que carrega com prazer Eu darei doce pra Cosme E vela pra Nossa Senhora Se amanhã Você me disser que vai embora Vai, amigo Olha, apela lá pro teu Cosme, hein? O que é que tem? Apela porque eu vou fazer Como faz a minha amiga Araci Vou me arrancar das bocas Que é isso, nega? Pra onde você vai? Vou me mandar E tu vem atrás de mim, criouro Eu? É Você é louco, eu sou duro de ruim Como vira de cena Escuta aí Diz Se quiser me ver Vai na piedade amanhã Se quiser me ver Vai na piedade amanhã Se quiser me ver Se quiser me ver Você não disse que vinha tudo atrás de mim? Mas eu não vou, não, né? Vem, criouro Só se a saudade apertar muito Esse negócio agora é só tomando sopa É só tomando sopa Eu acho que não vou nessa Vem comigo Mas tu vai se dar bem Tu faz sopa, né? Não, eu faço Você mandou o pão dessa vez E sem galo de brilho Vai na piedade amanhã Se quiser me ver Vai na piedade amanhã Se quiser me ver Vai na piedade amanhã E aí